O caminho tem que se ver Areia fina pra deitada Tem a mara certa pra beber A cerveja tem desde o almoço É muito bom, não fica pensando melhor Ou você precisa pisar onde quer Se você se sentir melhor Carro, anda na meia, fica o marido Aceita que a golpe começa a fiel a pé E é pra ela Segura a pipa, o que na mão E é pra ela Vou limpar a revolução Vou limpar a revolução Mas a verdadeira usa toda a razão É pra ela É pra ela É pra ela É pra ela Eu quero vir Como é que 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 é que